Olha, um crime choca a cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O empresário é encontrado morto em uma área rural da cidade, mas antes disso, aconteceu muita coisa. Pois é, Riva, antes do assassinato, esse homem foi roubado e teve a família rendida por criminosos. Uma história absurda que vem chocando a população ali da região e a gente vai entender os detalhes na reportagem. Roda. A vítima é José Ricardo Amaro de Oliveira, de 51 anos. Ele era empresário em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. De acordo com a família da vítima, José Ricardo foi sequestrado em uma rua de São José dos Pinhais, na sexta-feira, por volta de 8 horas da noite. Os homens encapuzados levaram José até a casa onde ele mora com a família. Lá, trancaram a esposa e o filho e levaram o cofre, o carro e o empresário embora. A vítima estava num bar quando recebeu uma ligação e foi fazer uma cobrança. Nesse momento, ela teria sido sequestrada e levada até a sua residência. Os familiares que estavam na residência foram feitos de refém, foram subtraídas joias e valores em dinheiro que estavam no cofre da residência. Na sequência, eles saíram dali no carro da vítima, nesse veículo, e, ao que tudo indica, executaram a vítima no local onde o seu corpo foi encontrado. Sabendo que José Ricardo havia sido sequestrado, a família, então, começou a procurá-lo no último sábado. Vieram para a região rural de São José dos Pinhais, encontraram com a polícia. Então, mostraram uma foto do empresário para os policiais. Depois de 40 minutos, então, receberam a notícia de que o corpo do empresário havia sido encontrado. Nós estamos na rua Nilo Pissaia, bairro Campina do Taquarau, zona rural de São José dos Pinhais. E aqui, foi bem aqui, então, que o corpo do empresário estava. Há uma poça de sangue ainda aqui no local. Essa região, Clemari e eu fizemos, até tem uns vídeos do percurso. Há casas aqui, mas é realmente uma área isolada. Muito provavelmente o corpo dele foi largado aqui ainda durante a noite, o que facilita muito para os criminosos. De acordo com a polícia, José Ricardo estava com as mãos amarradas para trás com cordas e com marcas de tiros. O morador da região teria encontrado o corpo dele na manhã de sábado e comunicou à polícia. Nós estamos ouvindo as testemunhas, já ouvimos os familiares. Estamos trabalhando imagens de câmera de segurança das imediações do local do fato para justamente a gente tentar identificar algum veículo que estava dando apoio e eventuais suspeitos, pessoas que tenham participado desse crime. José tinha uma empresa de cobranças e começou recentemente a comprar terrenos. E também trabalhava com venda de carros. Um dos filhos da vítima conversou com nossa produção por telefone e disse que acredita que alguém sabia da movimentação financeira do pai, mas que não acredita que o crime possa estar relacionado com o trabalho dele. A família também olhou as contas bancárias do empresário e aparentemente nada foi mexido. Principal linha de investigação. Alguém que já conhecia a vítima e sabia que ela tinha valores na residência, resolveu assaltar a sua residência e culminou aí, consequentemente, na execução da vítima. Ele fazia cobranças, ele tinha uma empresa de cobranças, também fazia empréstimo para as pessoas, para as pessoas comprarem algo. Era assim que ele fazia o empréstimo. Essa é a informação que a gente tem. Os bandidos sabiam que na casa dele tinha um cofre. Porque a todo momento, a família relata isso. Que enquanto ele era ali ameaçado, eles perguntavam, cadê a senha do cofre? E ele dizia a senha do cofre, ele entregou essa senha. Os bandidos pegaram os 100 mil reais que estavam no cofre e as joias. Ou seja, é fita dada, é bola cantada, levantaram a lebre e os bandidos foram atrás. Agora, por que ele pode ter morrido? Por um simples fato. Ele pode ter reconhecido ou todos os bandidos ou um dos bandidos. Ou seja, nós podemos estar falando de pessoas próximas a esse empresário. Ao reconhecer, os bandidos queimam o arquivo, matam a pessoa para que depois não sejam entregues. O que nós estamos falando aqui é de alguém que possa, inclusive, saber em detalhes como era a rotina desse homem. A rotina de compra, a rotina de venda, a rotina de empréstimo, a rotina de cobrança. Tanto é que chamam ele para fazer uma cobrança de um valor de uma moto. E aí é feita a emboscada. A investigação pode partir daí, inclusive, das pessoas que estavam devendo esse valor de uma moto para ele, para saber quem era. Nós estamos falando de uma tragédia. De um homem morto na crueldade. Por dinheiro. E tem caroço nesse angu. É esse caroço que a polícia quer descobrir agora.